Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você tá vendo esse vídeo. Ô Liara, me empresta aqui seu óculos pra eu conseguir enxergar melhor a câmera um momento? Pronto, bem melhor. Ainda bem que inventaram o óculos, né? Ou mesmo seria não precisar usar nada, nem óculos. Ué, mas hoje em dia já podemos. Graças a Patricia Erabat, a medicina avançou bastante e ajudou milhares de pessoas a enxergarem melhor. Ficou curioso? Continua aqui comigo pra descobrir mais sobre ela. Pega a pipoca e prepara, que hoje vamos aprender sobre história e medicina. Patrícia nasceu em Nova York, em 4 de novembro de 1942, e veio de uma família humilde. A sua mãe era empregada doméstica e seu pai era funcionário do metrô. Durante a sua juventude, Bart se destacou na escola e conseguiu uma bolsa pra faculdade de medicina. Durante a graduação, venceu um prêmio como aluno de destaque na área de oftalmologia. Já perceberam que ela sabia exatamente o que ela queria, né? Patrícia foi, inclusive, a primeira mulher negra a entrar na residência em oftalmologia na Universidade de Nova York. Depois de períodos trabalhando em hospitais diferentes, Patrícia percebeu que a população negra sofria mais com problemas de visão do que a população branca, por não existir nenhum programa social que atendesse aquelas pessoas. Então, ela mesma botou a mão na massa e deu início ao programa Oftalmologia Comunitária, que viria a se tornar referência mundial no tratamento oftalmológico. Sua maior colaboração pra medicina veio alguns anos depois, em 1981, quando Patrícia criou o Laser Facul Pro, um dispositivo que conseguia remover a catarata, uma das doenças responsáveis por causar a cegueira na população. Foram cinco longos anos de estudos, protótipos, até chegar na versão final do dispositivo de laser, o que fez com que Bat se tornasse a primeira mulher afro-americana a ter uma patente médica. Além disso tudo, Patrícia também teve uma carreira acadêmica fora do normal. Ela foi a primeira cirurgiã afro-americana na Universidade da Califórnia, na qual se tornou professora assistente e, logo depois, se tornou a primeira mulher a entrar para o corpo docente do Instituto do Olho na universidade. Vamos concordar que Bat era viciada em ser pioneira, né? E tem mais! Antes de criar o famoso Laser Facul Pro, ela criou, em 1976, o Instituto Americano para a Prevenção da Cegueira, que tinha como intuito promover programas que impedissem o avanço de doenças que poderiam causar a cegueira. O Instituto era sem fins lucrativos, faziam exames e cirurgias e até promoviam vacinação em massa, como a do sarampo. Patrícia foi homenageada em duas das universidades que ela participou. Ganhou um hall da fama na Hunter College e, na Universidade de Howard, a nomeou como pioneira na Universidade de Medicina Acadêmica. Óbvio, né? Não tinha outro nome melhor para essa cientista. Patrícia Aera Bach veio para provar que lugar de mulher é assim onde ela quiser, seja na medicina, na carreira acadêmica, seja ajudando pessoas ou inventando máquinas novas. E assim como a trajetória de Bach, a nossa história está cheia de mulheres incríveis e super inteligentes que ajudaram a revolucionar a ciência. Gostou do nosso conteúdo? Dê um like, se inscreva no nosso canal e comente aqui embaixo qual a próxima grande cientista que você quer ver por aqui. Até a próxima! Vou cantar uma música do Metrô, já que o pai dela era funcionário do Metrô. Não desce!